Olhar não tira pedaço Também não é que me querer Eu me perderia fácil Nesse pedaço de mau caminho Que é você Então não atinça os meus hormônios Que já fiz amor contigo em sonho Mas deve ser bom mesmo, é na realidade Deus me livre Mas quem me dera nós dois quatro paredes Numa cama já nos pega Deus me livre Mas quem me dera Pra que dar certo eu valho pouco Cê não presta Deus me livre Mas quem me dera nós dois quatro paredes Numa cama já nos pega Deus me livre Mas quem me dera Pra que dar certo eu valho pouco Cê não presta Deus me livre E quem me dera Olhar não tira pedaço Também não é que me querer Eu me perderia fácil Nesse pedaço de mau caminho Que é você Então não atinça os meus hormônios Porque já fiz amor contigo em sonho Mas deve ser bom mesmo, é na realidade Deus me livre Deus me livre Mas quem me dera nós dois quatro paredes Numa cama já nos pega Deus me livre Mas quem me dera vai te dar certo eu valho pouco Cê não presta Deus me livre, mas quem me dera Nós dois, quatro paredes, numa câmara nos pega Deus me livre, mas quem me dera Vai te dar certo, eu vale o pouco, cê não presta Eu vou te dar certo